Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de ficção de filme que é onde você me ganha mas cê tá ligado como que funciona mesmo que cê não barganha cê falou de revanche sabe como é que funciona eu sou inteligente na aldeia cê ganhou com pro que eu tenho rima na estudante é diferente ae na conta eu tenho uma cuba reto que no final das contas você perdeu pro jv o jovem preto vai tudo bem hoje não importa faço cristalho de centáfora perdeu na aldeia e perde hoje você sai hoje com o meu pé na bunda não não cê tem que entender que cê vai tomar porrada falou do barretto amigo na sua frente tem uma barricada sabe por que como que funciona mesmo essa estrutura o barretto não veio hoje então eu vou bater no barretto em miniatura é isso ae primeiro round certo vocês ouviram as rimas por ordem de rima muito barulho pra quem gostou das rimas do derek diferentemente barulho barulho pra quem gostou das rimas do magno 1 a 0 caldeirão e tudo que vai que se você quer medir no brasil vai morrer marca aqui pra você ver foi morrer ou vai habitar vai morrê vai morrer ou vai matar Se tem alguém duvidando, brota aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Jaiô! Bota ele, caralho! Os meus caralhos, os meus caralhos! Retirada é uma alva, esse cara aqui nós já desova Cê falou de pé na bunda, amigo, perdeu o primeiro, tá com o pé na cova Essa que é a vida que eu te explico, cê sabe mesmo que esse é o esboço Hoje eu vou fazer o pezinho do Dereck, mas começo aqui pelo pescoço É fato, rima, nem precisa, que esse cara não agiliza Cê veio aqui só pra roubar minha brisa Mas cê tem que entender como é que funciona, mano, sabe como é que funciona? Eu já falo, faz o teu flow, que mesmo que o flow hoje cê vai de ralo Posso fazer flow a hora que eu quiser, cê vontade ré, cê é mané É que eu tô com o pé na cova, isso é o que eu disse, mas cê não é, entendeu? Faço fita ali que hoje cê morreu, porque eu sou verdadeiro Realmente eu tô com o pé na cova, um pé na cova e outro no coveiro Cê tem que entender uma parada, cê não faz improvisado Infelizmente sua rima é prata, hoje cê vai sair lesionado Sabe por que? Repito, que hoje cê sai lesionado Faz um tempo que cê não corta o cabelo Barbeiro não tirou o pé, cê não tá aleijado Cê fala até de coveiro, mas ele é o cara que abre a cova no chão Pra você entender como que funciona essa situação Eu já sou o cara que mata memo, por isso que agora você eu arranco Se eu não mandar teu corpo lá pro cemitério, nem o coveiro vai ter trampo Pode não mandar, mas essa é a disciplina Eu não mando você para o IML, te enterro em roda de rima Você tem que entender, faço fita ali que é interessante É que sua lápide foi montada, tá escrito meu nome e enterrada na estudante Mas cê tem que entender como é que funciona, eu tô naquele pique Enterro uma dinâmica nesse chão que vai crescer um pé O famoso pé de hit Cê não entendeu essa vida, eu tô com medo, agora eu tô tudo bem Cê não entendeu o assassino, eu falei o pé de hit, eu sou hitman Percebeu, faço fita ali, cê não encaixa no beat Você não é o pé de hit, você me vê e pede fit Isso que foda meu parceiro, faço fita ali verdadeiro Você acha que cê é bom ou não, cê não é soldado, foi pro bueiro Terceiro! 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 Quem quer terceiro grita sangue! Sangue! Quem começa com as pessoas Aê, Magno, começa! Tu acima, se passa, se desculpa Levanta a mão, aê, caralho Vamos animar, cadê ele, ô porra? Os nascem pra contar a história Outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você nasceu para o Brasil, você nasceu para contar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aí vem o ô! 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 Aquele feat ó Falou que eu pedi a feat mano Vai se fuder, cê chegou agora Cê ainda é muito novo Pega a caneta e pede ajudar pra escrever Sabe por que, como é que funciona Esse cara é franco, me chamou no feat Ficou uma hora dentro do estúdio e voltou com o caderno em branco Não, na verdade eu não uso caderno Porque eu te mandei pro inferno Infelizmente aqui na batalha Se o assunto é rino, mano eu te interno Vou asilo no prazo, tudo bem Isso que é um detalhe, eu não preciso de caneta e de caderno As músicas que cê faz faz freestyle Pode me internar, cê sabe meu mano Que agora você chapou o coco Porque fiquei internado no hospice E depois de uma semana o médico ficou louco Mas você abriu, tá bom, eu sou médico, funciona Agora eu falo a pauta E no fim das contas nós, trocou de papel Ele escutava e eu dava aula Não, ele não ficou louco Você que já ficou preso Porque na batalha cê tomou pipoco Infelizmente cê não tá ileso Sabe por que, hoje cê vai se fuder Verso bom eu demonstro Na verdade você que se fudeu Porque essa história é o médico e o monstro O médico e o monstro Mas cadê o monstro que eu não vi Não adianta cê falar que cê é monstro Fazendo o tal desse free Sabe por que, amigo Cê tá ligado que agora explico na moral O Magnemis saiu da maquininha Porque é conhecido o famoso que matou o Rugal Percebeu? Lima que é frutífera Infelizmente aqui na batalha Hoje aqui você não desanima Sabe por que a plateia não anima E hoje você que não joga pra cima Você disse que é máquina mortal Eu sou o filme, máquina mortífera Fê, fala porque a plateia desanima Mano, vai se fuder É porque toda semana cê traz o flow Quando ele espera a rima Cê não tem o que dizer E o meu foda Sabe como é que funciona O verso aqui é intuitivo Hoje eu falei que eu ia te matar Eu nem trouxe meu flow Só argumentativo Na verdade não Eu tô te batendo bem na galera Aqui na frente Felizmente aqui na batalha Você sabe a calha Pois é delinquente Sabe por que cê não é inteligente Faz o freestyle E você é horrível Enquanto nessa frente Cê não é inteligente Eu trouxe verso inteligível E aí, muito barulho pra essa batalha Aí, vocês ouviram a rima Terceiro round Pro além de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Magno Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Derrick Marxinha, Magno Proxima fase Muito barulho pro Derrick Marxinha, Magno